Presentei o seu pai com uma super revisão aqui na Moraes Auto Center, onde você vai encontrar os melhores produtos e o melhor preço do mercado. Ana, o que vocês separaram para os pais essa semana aqui na TV Max? Olha, a gente tem sempre as ofertas aqui, né? Ótimas. Mas nessa semana, para o Dia dos Pais, a gente vai ter uma oferta especial. Se você trocar os amortecedores do carro do seu pai, a gente vai dar o alinhamento e balanceamento, certo? Você só paga os amortecedores. Olha só, presentei o seu pai. E o que mais, Ana? E as ofertas de sempre? A gente tem uma boa oferta, que é um excelente presente, que é a troca de até 4 litros de óleo mineral, mais alinhamento e balanceamento, só R$ 90. E até 4 litros de óleo sintético, mais alinhamento e balanceamento, só R$ 130. Olha que presentaço para o seu pai. Gente, facilidade para você trazer imediatamente o seu carro aqui para a Moraes Auto Center, não? Isso, e também temos as outras ofertas. As peças Mastra, que tem um ano de garantia, são feitas de acordo com a especificação do fabricante do seu veículo. Estão com 10% de desconto na tabela e nós temos freios, escapamentos e catalisadores, amortecedores, pneus, tudo para o carro do seu papai, para o seu, da sua mãe, da sua namorada, da sua avó, da sua tia, pode chegar. Olha, para a família inteira. Agora eu quero saber, formas de pagamento facilitada? Facilitada em todos os cartões, certo? E aí depende do valor que você gasta, a gente faz para você um plano especial. Olha gente, está vendo só que facilidade? Então não perca, mas sempre traga o carro do seu pai, traga o seu carro, da família inteira, aqui para a Moraes Auto Center, que te espera em uma ótima localização em Piracicaba. Isso, na rua Moraes Barros, 1429, o telefone é 34340413. Moraes Auto Center, corre para cá!